Não coma carboidrato depois das 18 horas. É pecado. Com certeza você já leu ou ouviu isso em algum lugar. E pode ficar tranquila, porque essa regrinha é dos mesmos criadores de todo mundo tem que comer de 3 em 3 horas, ou seja, não faz muito sentido. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, que é o sétimo vídeo da série Verdades Indigestas. É claro que tudo depende de um contexto, do seu objetivo, se você treina ou não, qual a intensidade do seu treino, o horário que você treina, e também a quantidade de carboidratos que você ingere ao longo do seu dia. Mas se você acompanha o canal e já segue uma alimentação com pouco carboidrato, paz-me, à noite é o melhor horário para você consumi-los. Especialmente se você estiver em emagrecimento. Porque quando você consome um carboidrato, qualquer carboidrato, ele se transforma em glicose no seu corpo e isso ativa a insulina. A insulina, a gente sempre fala aqui dela, vai transportar essa glicose para dentro das células, reduzir os níveis de glicose no sangue, então normalizando o pH. Quando os níveis de glicose ficam baixos, o seu cérebro responde com a sensação de fome e também vontade de comer especialmente doces. Não é lenda. Quanto mais carboidratos você come, especialmente se forem carboidratos refinados, açúcar e trigo, que são altamente viciantes, literalmente falando, mais você quer comer. Ou seja, comendo carboidrato à noite, você evita desencadear um efeito cascata do consumo de carboidratos ao longo do dia, porque em seguida você vai dormir. Além disso, gerar um pico de insulina à noite induz no sono. Lembra na hora do almoço, quando você come uma macarronada, você fica com muito sono depois? Então, isso aí é a insulina agindo no seu corpo. E além disso, ativar a insulina também vai evitar picos de cortisol durante a noite, o que normalmente gera interrupções do seu sono. E sono ruim é ruim não só para quem está em emagrecimento, como para quem está em ganho de massa magra, como para qualquer pessoa. E vale lembrar que um consumo eventual de carboidrato ajuda na regulação de leptina. É um hormônio que, quando está baixo, aumenta a sua sensação de fome e também desacelera o metabolismo. Está vendo como é que vale a pena deixar a sua fruta, até de repente a sua tapioca ou outra fonte de carboidrato, para a noite? Isso vale especialmente se você faz um treino intenso, logo de manhã. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Para mim, descobrir isso foi libertador, porque eu comia todos os dias omeletes de clara à noite. Enfim, e depois de descobrir isso, eu voltei a comer carboidratos também. E agora, você sabe que não é pecado e que você pode comer carboidrato sem problema nenhum. Então, dá o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo se você é creditável ou não nessa regrinha, se você seguia ou não isso. E também compartilhe com seus amigos. E vamos libertar cada vez mais pessoas desses mitos que só atrapalham nossa vida. Ah, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações, para você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo. Tá bom? Beijo grande e arrasa na vida! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho